Cara, tu viu essa finalização que eles tão fazendo? Assim, eu não sei se pega, né? Eu e o Dudu, a gente até testou fazendo aqui. Dói o joelho, mas tipo, a pessoa de baixo tem que ficar muito parada pra tu conseguir fazer. Não é uma posição fácil de encaixar. Mas, né, tão fazendo, então a gente tem que conversar aqui. Eu preciso da sua opinião. Ó, eles chamam lá fora de montada grapevine, que é quando você monta, você coloca os ganchos e estiga a perna do oponente. Ó, vou colocar aqui o Leclan Giles, que fez o vídeo. Ó, ele colocando, mostrando a posição. Então, você tá aqui, coloca os ganchos, né, na perna, e normalmente você estica, fica muito ruim pro cara dar montada pra poder tirar, né, essa perna. Tá vendo? Estica aqui e tal. Só que acontece, a galera tá fazendo a finalização disso, tá? Dessa, desse grapevine, dessa montada grapevine. E aí, ó, o BJJ postou, mostrando que isso aqui foi no B-Team. E o Mude tá treinando no B-Team, e ele fez isso lá, né, no treino. Olha só. Tá vendo? Ela consiste em você colocar o seu pé. Aqui, no caso, ele deu uma pisada no... Nos dedinhos aqui do oponente dele, que é exatamente pra ele não conseguir tirar a perna, nem nada, né? Então, ele pisou, ele foi se esticando pra cima, e aqui, cara, o joelho tá no pau. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Caraca, muito ruim, mano. Muito ruim. Eu ia fazer de novo de outro ângulo. Tá vendo? Já vai subindo, já dói demais os joelhos, ele fazendo no treinamento. E aí, a gente teve isso numa competição Kids, né? Pega o joelho, eu não sei qual é a competição, né, que tá valendo o joelho pra criança, mas olha só. Olha aqui. E aí, a criança bateu, pegou o joelho. Tu já viu isso? Tu já fez isso alguma vez? É a primeira vez que eu tô vendo, nem sabia que era lá pra fazer isso. Como eu falei, a gente tentou fazer aqui, doeu um pouco o joelho, mas tipo, só quando tava muito parado pro outro fazer a posição, né? Eu acredito que na movimentação não seja tão fácil de encaixar assim, mas não sei, bora ver, não rola, né? Já tentar hoje nos faixa branca? Só pra ver de qual é, só pra ver se entra ou não. E aí, ó, a gente tem aqui o Dark Claw, que ele é um pré-treino, tá? Então, se você não estiver tão animado, se você estiver cansado, ou tipo, caraca, sem gás, sem vontade de treinar, isso aqui vai te dar aquela animadinha. E esse aqui, ó, é o Mami. Ele é o que eu mais gosto. Ele trabalha a sua articulação. Então, a manutenção articular. Então, por exemplo, ele tem chondroitina, colágeno tipo 2, magnésio, cúrcuma, tudo isso que ajuda na manutenção da sua função articular, que a gente usa bastante no gel. Então, eu tomo duas cápsulas por dia. Eu gosto de tomar ela à noite, porque ela tem magnésio, a magnésio dá um pouquinho de sono. Então, até me ajuda, que depois do gel, sem você, mas demora pra eu dormir. Porque é adrenalina e tal, né? Então, tipo, chegando do gel umas 10, 10 e meia da noite, vou dormir lá pra uma, duas, três da manhã. Aí, agora, quando eu tomo com ele, esse aqui, ó, não, aí já há pouco tempo eu tô com sono já. Então, eu gosto de tomar ele mais à noite. Eu vou deixar aqui na descrição do comentário fixado o link pra você dar uma olhada. A gente tem um cupom que dá 10% de desconto. É só você colocar lá, Rafa10. É, se você compra o combo, tipo, compra dois, ganhar um. Tem outros combos lá, se você quiser ele unitário, né? Tem tudo aqui no site que eu vou deixar aqui na descrição do comentário fixado. E agora, eu uso o cupom Rafa10, ganha 10% de desconto. E agora, me conta aqui, o que que tu achou dessa finalização? Pega, não pega? É loucura, invenção? Só pega e morto? Como é que é que você acha disso aqui? Me conta aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder, porque aqui tem vídeo disso todos os dias.